Depois de um reinado de pavoroso terror que durou mais de um século, o rei dos não mortos é finalmente acuado em seu covil no alto das montanhas. Durante décadas, muitos pensaram em destruí-lo. Todos fracassaram. Agora, finalmente, havia um homem com conhecimento suficiente dos métodos do vampiro para provocar a destruição final e absoluta. Em algum lugar, numa empoeirada estrada no deserto, o Fulcão Negro persegue dois ladrões de banco. É um carro. Alguns dias depois, uma ventania atinge a cidade de Metrópole. Antes tarde do que nunca. É melhor ajudarmos. Não, essa é uma coisa que Batman terá que fazer sozinhos. Está vendo? Eu tenho um advogado. Mas tem uma coisa, viu? Eu teria matado você se não tivessem separado. Da próxima vez. Você não vai ver nem eu chegar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar uma velhota. Só para você. Vê no jornal das seis horas. E se tiver um tempinho livre, vai até a rua 178. É a minha área. Até mais, otário. Você está livre. Mas eles vão levar duas horas para liberar os papéis. Mais duas horas nesse buraco imundo? É claro. Você é que manda, irmão. O Globo apresenta... O Globo apresenta... Justiça Final. Como policial, perdi muitos casos devido a truques jurídicos. Mas eu acreditava no sistema. Como promotor, perdi muitos casos para advogados corruptos. Mas acreditava no sistema. Como juiz, procurei seguir a lei ao pé da letra. Mas acreditava no sistema. Até eles destruírem minha família. Aí eu parei de acreditar no sistema. E comecei a acreditar... Na justiça. Beleza de golpe. Muito bom. Mas tijolo, não revida. Para aquela gradinha, largar o buraco e entrar no corredor que vai dar no topo do bloco de celas. E de lá sair pelo telhado. Como vai despistar enquanto cavar? Podemos cortar os anúncios das revistas. Ninguém sentirá a falta e fazer papelão deles. Pintar as grades e colocar de novo no buraco. Talvez disfarçar parcialmente, como atuário, roupão, qualquer coisa. Já encomendei um acordeão que vou colocar na frente da minha grade. Então a gente sai do pavilhão das celas. Saberão que fugimos na primeira contagem. Fugiremos de noite. Se pode realizar milagres, peça a Deus que mande exércitos para destruir os romanos e libertar nosso povo da escravidão. Não deve tentar ao Senhor seu Deus. O que vai fazer? O que vai fazer? O bife com atum, pão branco, mostarda e um pouco de ketchup. E o suco com gelo? Não, o furajelo. Charlie? Charlie? Sou eu. Rich? Onde você está morto? É. Eu saí do mármore do necrotério só para estar aqui hoje. Grande você se associar. Estou falando sério, Charlie. Como é que isso aconteceu? Regina está fula da vida com você, eu sei. Mas ela tem um ótimo senso de humor. Vai sair fumaça. Quer um chá quente? Não. Obrigado. Me disseram por acaso que não devo comer nem beber nada. Acho que vou sentir falta. Rich? Por que não tinha marca de ferimento no seu pescoço? O que? Na festa? Maquiagem. Moleza. Uma agente do cardeal imbonita? Milady. Não tenho muita certeza, senhor. Eu não sei por que de repente me veio a cabeça. Milady. Quem é esta Milady? É uma mulher perversa. E pelo que estou sabendo, agora está envolvida em vários casos secretos. Parece que você a conhece muito bem. Não, senhor. Apenas por ouvir falar, meu senhor. Vamos esquecer isto. E quanto a você, D'Artenham? Vocês três são todos varridos. Vocês vão ser expulsos dos mosqueteiros. E você esqueceu, D'Artenham? Um por todos. De todos por um. Esse é o lema dos mosqueteiros, meu amigo. E devemos segui-lo até a morte. Obrigado. Eu devo ter subestimado o seu poder, Thundercats. Mas o que aconteceria a você sem essa sua espada? Liberte, meus amigos, e enfrentarei você sem ela. Eu não acredito que seja tão idiota assim. Liberte-os. A espada. Primeiro você vai ter que jogar fora. Depois eu os libertarei. E eu estou lhe dando a minha palavra de honra, Thundercats. Safari, Joe, ataca novamente. Mais alas, informe. Líder vermelho em posição. Líder cinza em posição. Líder verde em posição. Travar flaps em posição de combate. Que a força esteja conosco. E motiva-te um milhão a dia a dia. Devemos que descobrir se o escudo protetor está funcionando ou não. Como podem bloquear os nossos sensores se não sabiam que... Estávamos vendo. Suspender o ataque. O escudo ainda funciona. Eu não tenho leitura. Tenho certeza. Retornar todas as naves. Retornar. Adotar táticas evasivas. Fronteira 3. Atenção. Fronteira 3, fale. O capitão América acaba de tirar Rogers da prisão e está indo para o norte pela 402. Não deixe passar. Peçam reforços. Podemos cercá-lo na represa Braille. Ele será apanhado no caminho. Atirem assim que for avistado. Ele pode tentar virar seus jipes. Isso é impossível. Não esteja tão certa. Ele pode fazer qualquer coisa com aquela motocicleta. Entendido. Aqui é a fronteira 3. Responda a fronteira 1. Nada. Nada mesmo. Afastem-se. 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 Eu sou o Imperador. O seu Deus. Divino Senhor. Eu o odeio. Que me obedeça. Eu sou o predestinado.